vou até entrar num outro assunto que eu tava falando com os amigos no trabalho eu apanhei pra caramba em alguns grupos que eu participo que eu falei assim, eu quero o Vasco de volta mas cara, eu quero que o Vasco se foda eu falei, eu não quero, sabe por quê? porque eu não quero ganhar um brasileiro em cima do Bragantino em Bragança Paulista eu acho isso uma merda eu ganhar uma Copa do Brasil em cima do Guarani entendeu? eu não quero isso, eu quero ganhar em cima do Vasco o lugar do time grande é jogar jogo grande pra eu descer e sacanear o cara quem eu vou descer e sacanear se eu ganhar um um brasileiro comendo linguiça em Bragança Paulista quem eu vou sacanear? ah, mas o Red Bull trabalha as favas, porra, vai você e o Red Bull lá pra Alemanha vai ganhar dinheiro lá aqui tem que ser torcida é isso que move o negócio é isso que, então, a brincadeira com o Vasco só entrando em um outro assunto a brincadeira com o Vasco começou a ficar chata no momento que, porra, cadê o Vasco? eu olhava pra lá e cadê o Vasco? tem que vir, porra, tem que vir tem que vir o Fluminense, tem que vir o Flamengo tem que vir todo mundo sentar na mesa e a gente se sacanear e a gente curtir grande com grande pequeno com pequeno lá na B na C, na D, tá tudo certo entendeu? então eu falei nos grupos pô, até maluco, eu quero que o Vasco se volte eu falei, eu não quero não eu quero que o Vasco volte pra gente brigar de igual pra igual e você como botafoguense ganhar dele eu quero voltar pra mim ganhar é óbvio é óbvio, porra eu, porra, eu quero ganhar em cima do Bahia que não tem ninguém aqui com todo respeito aos torcedores do Bahia mas eu, porra, eu não quero eu quero ganhar em cima do cara que tá aqui do meu lado aqui que eu vou dar uma sacanhada nele a gente pode usar o rival como exemplo porque assim, num primeiro momento é maneiro você tá por cima da carne seca e Vasco, Fluminense, Botafogo, uma merda mas chega um momento fica chato que você vai como é que tu vai discutir com o Palmeirense com o Atlético tá longe pra caramba exatamente ficou longe entendeu? e é bom pra todo mundo é legal ver o Fluminense hoje batendo no Flamengo com constância e inclusive tô otimista e a gente vai entrar no assunto Ferdi aqui agora não pelo campeonato em si que eu acho que perdeu um pouco de valor mas eu acho que ele vai voltar a ganhar valor a partir do ano que vem porque a gente tem um Flamengo estruturado um Fluminense que vem sendo competitivo nos três últimos anos um Botafogo que ano que vem já vai subir de patamar e um Vasco também já melhor então ano que vem a brincadeira é legal tem graça agora ganhar do Botafogo tem graça ganhar do Fluminense pro Flamengo era uma situação de merda ele ganha do Fluminense do Vasco do Botafogo é obrigação ele perde a crise agora não porra eu perdi na verdade ele vem perdendo pro Fluminense então ele já encara o jogo quanto quanto viés e vai ser assim agora contra a gente além da força da arquibancada a gente precisa também da força dentro de campo eu vi uma entrevista do Romário esses dias que ele foi assertivo ele falou assim cara o Campeonato Carioca já teve vários momentos de ser o mais charmoso e tal na década de 90 eu vivia lá forte na década de 90 o Campeonato Carioca também estava em baixa quando chegou olha o que tinha no Rio de Janeiro cara Fluminense Renato Gaúcho o Vasco tinha o Edmundo o Flamengo tinha o Romário e o Botafogo tinha o Túlio olha aí olha essa combinação irmão você tem noção você que é mais novo aí você tem noção dessa combinação e ficava um cutucando o outro falando vou fazer o gol não sei o que isso movimenta o campeonato então o que eu estou defendendo é o seguinte a gente também precisa dentro de campo de jogadores mais descompromissados com a própria imagem e mais dispostos a falar porque vem porque vem essa essa eu não estou aqui com discurso de lacração não é a minha mas essa geração do mimimi é o seguinte ah ele não pode falar isso ah ele não pode pô pode dentro do campo com todo o respeito não estou dizendo para entrar em méritos raciais religiosos etnológicos tudo isso tem que ser respeitado e tem que ser levado em conta mas a picardia dentro do campo pôrra Diego vou massacrar o Vasco Domingo vou acabar com o Vasco pô a rebolada do Gonçalves pô isso é maneiro pra caramba isso movimenta o campeonato mas hoje você faz isso o Twitter já vem meu Deus faltou com respeito respeita as favas pô o Raniel pegou dois jogos de suspensão porque comemorou um gol contra o esporte botou a mão no ouvido uma torcida que estava chamando ele de cracudo e macoeira uma idiotice isso sabe então o Romário ele foi feliz quando ele falou assim cara nós sabíamos levantar o campeonato e a gente levantou e sinceramente de 95 a 2003 que foi a era deles o campeonato deu uma valorizada fenomenal cara fenomenal o campeonato carioca foi outro nessa época tinha uma importância significativa aqui dentro do Rio de Janeiro eu vivi essa época entendeu entendeu